Agora vamos falar sobre o esquema do Bolsolão e tudo mais. Até hoje eu fico indignado como a grande mídia Globo, Veja, Estadão, eles combinaram para não falar de nenhum esquema de corrupção do Bolsonaro associando ao Bolsonaro. O orçamento secreto é um nome vergonhoso que parece que nem é crime. Vai num ponto de ônibus lotado numa periferia e fala Ô gente, e o orçamento secreto? Vê se alguém vai clicar que isso é crime. Nem eu ia clicar que o orçamento secreto é crime. E você, primeira vez que você ouviu falar orçamento secreto, pareceu que era crime? Não, né? Não pareceu que era um esquema de propina. Pois bem, olha só, no Maranhão, o que aconteceu? O governo Bolsonaro começou a mandar, via emendas do relator, o orçamento secreto Bolsolão, verba para essa cidade do interior. Aí, tinha uma cidade, Igarapé. Essa cidade é uma cidade que fica a mais ou menos 300 quilômetros da capital. E essa cidade começou a receber uma verba volumosa do Sul. Mas muito, muito dinheiro do Sul. Por quê? Porque a cidade falava o seguinte, olha, nós fizemos tantas extrações dentárias aqui. Então, uma coisa, se uma cidade que não está em conluio com o governo, fala, olha, nós fizemos aqui 10 mil extrações dentárias, o governo vai falar, e eu com isso? Não, paga o dinheiro. O governo vai falar, não temos, tchau. Mas ali não. Ali estava no conluio. Então, falamos, fizemos tanta extração dentária. O governo, pô, vou pagar. Então, eu pago. Aí o governo pagava, e ela é pagada. Aí o governo mandando dinheiro para essas cidades. Chegou num nível em que, chegou numa média em que cada cidadão da cidade teve 14 dentes extraídos. Você vai lá na cidade, só tem banguela na cidade. Ninguém tem dente naquela cidade. Deve ser a cidade onde estavam as criancinhas lá, que a da Mari falou, né, que quebrava os dentes, arrancava os dentes da criancinha. Deve ser lá. Porque, olha, ninguém tem dente nessa cidade. Pois bem, só que se você for lá, você vai ver que as pessoas têm dentes, normalmente. Você fala, mas como, Tiago? Porque não arrancaram dente de ninguém. Era só para cobrar do governo federal para poder justificar. Ó, estamos mandando tanto para essa cidade aí, porque estão arrancando muito dente lá. Então, vamos mandar mais dinheiro para o SUS de lá. Chegou, eles foram aumentando. Aí, essa cidade, em um ano, ela recebeu 75 reais por habitante de dinheiro do SUS. Veja bem, quando você imagina a verba que o governo federal manda para a saúde em cada cidade do Brasil, quanto você acha que o governo federal paga por habitante da sua cidade? Imagina que você mora em uma... Se você mora em uma cidade, não precisa imaginar, se você mora em uma cidade com 100 mil habitantes, quanto você acha que o governo Bolsonaro paga por habitante para a sua cidade para o SUS? Você sabe a média? Não sabe, né? Então, não importa o tamanho da sua cidade, a média nacional é 15 reais por habitante. Isso é o que o governo Bolsonaro destina para o SUS. Essa miséria. Então, por ano, por ano. Então, a sua saúde vale para o governo Bolsonaro 15 reais por ano. Não importa se você mora em uma cidade maior ou menor. A média nacional é 15. Nessa cidade estava em 75. Aumentaram para 591 reais por habitante. A média que o SUS, a saúde, o Ministério da Saúde do Bolsonaro, começou a enviar para essa cidade. É muita grana. Olha, média nacional, 15 reais. Igarapé, 591 reais. Estavam roubando tudo. Se a média nacional é 15 reais, você está no interior do Maranhão, onde geralmente, em cidades do interior, o sistema de saúde é um pouquinho pior. Então, já devia ser, antes do Bolsonaro assumir, menor que a média nacional. Aí, se a média nacional é 15, eles estão colocando 591 por pessoa, quer dizer que eles estão roubando, pelo menos, põe 591 menos 15. 576 por pessoa estão roubando ali. Só que você acha que estavam gastando os 15? Não estavam. Porque, pelo dinheiro, você vai lá, você deve empregar a pedra. Tem o melhor hospital do Brasil, assim, o hospital de primeiro mundo. O hospital que chega lá os chineses, os japoneses, os americanos, falam Meu Deus, isso aqui é o hospital. Não. Tem nada lá. Tem nada. Um posto de saúde todo ferrado. É isso que tem. Como em várias outras cidades. Aí, a Polícia Federal começou a investigar o chamado follow the money. Vamos seguir o dinheiro. E começou a perceber que em outras cidades do interior do Maranhão, também havia a mesma coisa. Essas cidades estavam fazendo um número de raio-x enorme. Teve cidades que estavam fazendo 15 raio-x por habitante. Imagina, um habitante. Você faz 15 raio-x todo ano? Se um cara sofreu um acidente, quebrou vários ossos e tá fazendo cirurgia sem parar. Pois bem. A cidade inteira deve ter se acidentado e feito várias cirurgias. Porque se acidenta, se tira quantos raio-x? Um? Dois? Você tirou um daqui, um daqui. Aí, depois de um tempo, tirou mais dois. Vamos supor que você fez seis raio-x. Pois bem. A cidade inteira fez 15. Todo mundo. Até os bebês. Até os idosos. Até o prefeito. Aí. Vieram. Pera aí. Viram o seguinte. Pera aí. Quem é que tá recebendo o dinheiro do SUS? Porque o dinheiro tá indo pro SUS, tá indo pro município. A prefeitura tá mandando esse dinheiro pra alguém. Alguém tá fazendo esses exames. Descobriram uma empresa. Aí, descobriram essa empresa. Os dois donos são os que foram presos hoje. Essa empresa recebeu 69 milhões de reais. Essa empresa é uma empresa que declara muito pouco. Você vai na cidade, essa empresa é um local bem pequeno. Não é um local de uma empresa que tá extraindo aí centenas de dentes por dia. Que tá fazendo milhares de exames todos os dias. Não. Lugar pequenininho. Você falou. Pera aí. Tem coisa errada. Aí. Começaram a investigar mais. Falaram. O dinheiro sai do governo. Vai pros municípios. Dos municípios vai pra essas empresas. Fizeram busca e apreensão. Fizeram busca e apreensão em vários endereços dessas empresas. Agora o que a Polícia Federal vai descobrir é o seguinte. Os donos mandavam dinheiro pra quem? Porque não pensa que o governo Bolsonaro mandava o dinheiro pros municípios. E os municípios... Não. Vamos mandar só pra aquela empresa. Via Bolsolão. Porque o dinheiro é do Bolsolão. O Bolsolão é propina que o governo paga pra parlamentares. Em troca sabe-se lá de quê? Geralmente é em troca de apoio em votações. Por exemplo. Na votação em que o Bolsonaro estabeleceu um calote de 89 bilhões nos precatórios. Um monte de gente tá ferrada por conta disso aí. Esses 89 bilhões vão explodir em 1º de janeiro de 2023. Vai explodir. 89 bilhões no orçamento. Pá! É bomba que o Bolsonaro tá jogando sabendo que vai perder a eleição pro Lula assumir já com várias bombas. Pra ele poder fazer oposição ao lado de Globo, Veja, Estadão, Folha e tudo mais. Que aí eles voltam. Aí eles voltam. Qualquer coisinha no governo Lula, você sabe que aí tem nome. A mídia é a mídia inventa um nome. Bem... Ficam horas e horas pensando qual o nome aí que mais vai pegar. No Bolsonaro não. Tá. Aí, naquela votação, nos dias anteriores, o governo Bolsonaro liberou 6 bilhões de orçamentos secretos. É propina. Você libera 6 bilhões pros parlamentares. Aí, alguns ganham 10, outros ganham 20, outros ganham 40 milhões. Esses parlamentares enviam dinheiro pra onde eles quiserem. Eles vão enviar pra onde? Pra prefeituras amigas. Por quê? Porque aí eles roubam o dinheiro com essa prefeitura. Eu vou te dar outros casos do Bolsolão. A Polícia Federal não é só essa investigação, não. Isso é só pontinha de iceberg. Olha, tem um Josimar de Maranhãozinho. Também era um Maranhão. O cara foi pego com caixas de... Não tá preso. Foi pego com caixas de dinheiro. 10 milhões também da saúde durante a pandemia. Bolsolão. Tem o Arthur Lira. Arthur Lira, ele ganhou 500 milhões. Meio bilhão de reais de Bolsolão. Isso tudo pra ele não fazer o impeachment do Bolsonaro. Ganhou meio bilhão. Só em um ano. Só em 2021. O Arthur Lira, tem um escândalo de 49 milhões dele que ele comprava kits de robótica pra escolas do interior do Alagoas. Escola que não tinha nem eletricidade ganhava um kit de robótica. Nenhuma das escolas tinha computador. E os kits de robótica pra funcionar, pra querendo sim aprender sobre robótica, alguma coisa legal, precisa de computador. Aí tinha escola que não tinha nem banheiro funcionando. Se o aluno quiser cagar, o aluno tem que cagar no chão. Mas tinha um kit de robótica ali que não funcionava. Cada kit de robótica superfaturado em 6, 7 vezes. 49 milhões de reais roubados. Polícia Federal tá investigando? Não, porque o Bolsonaro aparelha. Tem as denúncias. Tem a do asfalto. O Bolsolão do asfalto, que eu falei aqui. São 4 bilhões no total. O TCU investigou parte disso. Falou, ó, 1 bilhão e 130 milhões. A gente já sabe que foram roubados aqui. Tá? Completamente irregular. Os outros a gente tá investigando ainda. Então a gente sabe que 1 bilhão e 130 milhões, pra ser, ou seja, 25% desses 4 bilhões, roubados. Só que a empresa recebeu 4. E os outros? E o asfalto não tá lá. Ninguém vê o asfalto. Só que, adivinha? Um juiz que o Bolsonaro indicou pro Tribunal de Contas da União, deu uma assinatura e falou assim, não, mas tem que continuar pagando pra essa empresa, porque essas provas pra mim não são suficientes. Continua pagando. Isso é o que acontece quando os nazistas, eles começam a chegar no poder. Pro nazismo chegar no poder, são vários estágios. A gente tá indo ao estágio 4 ou 5 de 7. E aí, esse estágio é o quê? Aparelhar todas as instituições. Então tem o caso do Arthur Lira, não tá sendo investigado pela Polícia Federal porque tá aparelhada. Parte dela tá aparelhada. Parte não, você viu que hoje tiveram prisões. O caso do 1 bilhão lá, o ministro do Tribunal de Contas da União, indicado pelo Bolsonaro, Bolsonaro, que foi ministro do Bolsonaro, e depois o Bolsonaro colocou ele no TCU porque aí ele seria mais útil lá. Olha como tá sendo útil. Tá permitindo que eles roubem o resto desses 4 bilhões e continuem roubando. Se liga, hein? Peço sua inscrição no canal. Falou.